Meu nome é Leila Mostaço Guidolin e eu sou professora pesquisadora na Faculty of Engineering and Design na Carleton University em Ottawa, no Canadá. Eu tenho formação em Física Médica e eu fiz meu mestrado no Programa FAMBI, na área de espectroscopia. E desde então o Programa FAMBI abriu várias portas para mim, inclusive eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado também aqui no Canadá, em Winnipeg, na área de Engenharia Biomédica. É interessante que desde a minha graduação eu já tinha tido contato com o Programa FAMBI. Eu vim transferida do Instituto de Física lá da USP de São Paulo para Ribeirão e quando eu comecei na Física Médica, eu já, logo de início, hoje entrei em contato com o professor Yuri Borisovic e comecei a trabalhar no laboratório dele. Fiquei lá por uns dois anos, mais ou menos. E logo depois, no meu último ano de Física Médica, eu trabalhei também com o professor Martin Poletti, no Laboratório de Física Radiológica e Dosimetria. Durante esse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com vários alunos de mestrado e doutorado nesses dois laboratórios e aprender muita coisa com eles, não só com os docentes envolvidos no do Programa FAMBI, mas também com os alunos de graduação e todo esse ecossistema que o programa proporciona, desde os alunos de iniciação científica até postdocs, colaboradores, visitantes, etc. No mestrado eu acabei retornando para o grupo de Foto Biofísica e lá eu trabalhei sob a supervisão do professor Luciano Barra. Eu sempre trabalhei com ótica, tanto durante a graduação quanto durante o mestrado, e eu acabei aprendendo sobre várias técnicas e formas de caracterizar biomateriais usando espectroscopia. Mais ou menos na metade do meu mestrado, com o apoio do professor Luciano, eu fui contemplada com uma bolsa para passar seis meses num laboratório aqui no Canadá, visitando e fazendo pesquisa, e eu acabei optando por vir passar uma temporada aqui no National Research Council, em Winnipeg, e lá eu tive a oportunidade de aprender sobre técnicas de microscopia, que era uma coisa super nova para mim na época. Depois desse estágio eu retornei para Ribeirão, fiquei seis meses lá, terminei o meu mestrado, e depois disso eu voltei para o Canadá para começar meu doutorado na área de engenharia biomédica, e mais uma vez eu acabei focando na área de microscopia e caracterização de biomateriais. Meu doutorado foi na área de doenças cardiovasculares, e depois disso eu acabei ficando por aqui. Eu fiz alguns postdocs aqui na área de medicina, na Universidade de British Columbia, em Vancouver, e hoje em dia eu trabalho com duas áreas. Eu continuo na área de ótica e microscopia, na área de caracterização de materiais, agora eu estou mais focada na parte de análise de imagens, mas eu também migrei um pouquinho para a área de bioimpressão 3D. Essa é uma área relativamente nova, onde a gente usa técnicas de impressão 3D, e a gente acaba depositando camadas de biomateriais para formar estruturas bem parecidas com aquelas que a gente encontra em tecidos biológicos ou em órgãos. Hoje em dia, no meu grupo de pesquisa, a gente utiliza essas duas tecnologias, microscopia e bioimpressão 3D, para construir esses modelos, essas estruturas artificiais que se assemelham ao tecido, e também ao mesmo tempo caracterizar o que está acontecendo lá dentro. Com isso, a gente consegue ver como que as células estão sendo afetadas pela estrutura desse material, ou ver como que a estrutura do material pode afetar a resposta que essas células vão dar a diferentes tratamentos ou diferentes terapias. Bom, e no final das contas, respondendo a pergunta original, onde a FAMBI me levou? Eu posso dizer que a FAMBI me levou bem longe até o momento. Na graduação em física médica, o programa FAMBI, o mais importante, a dedicação de todos os funcionários e docentes envolvidos no programa foram fundamentais para que eu tivesse essa base bem sólida, que proporcionou que eu atingisse objetivos que eu nem tinha em mente quando eu comecei os meus estudos aí em Ribeirão. E é interessante porque agora como docente eu estou tendo a oportunidade de ver como as coisas funcionam do outro lado, e cada vez mais eu me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de interagir com tantas pessoas fantásticas, e eu me sinto muito orgulhosa de poder dizer que eu fui criada em Ribeirão Preto. E com esse vídeo eu gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço para todo mundo aí de Ribeirão, para os funcionários, os docentes, meus colegas, meus amigos, e parabenizar o programa FAMBI pelos 35 anos, e desejar que venham mais 35, 50, 100 anos de muito sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí